Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia Freu, que hoje eu tô aqui com o João Guilherme Fala família! E hoje a gente tá aqui pra começar mais um Berro! 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 Você não fica fazendo aqueles passinhos de funk, mano? Aham! Você já viu? Eu sabia de onde eu te conhecia Hoje a gente vai fazer uma tag aqui no canal E a gente tá um pouco ansioso demais Porque eu nunca fiz esse tipo de tag Acho que vai ser bem divertido Também não E Chichama 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 Se chama qual música ao contrário Acho que a gente vai ter uma ideia de como vai ser A produção vai soltar as músicas pra gente Só que ao invés de ser músicas normais Vai ser as músicas só que ao contrário Tipo aquelas músicas da Chuchy Que tinha aquelas brisa louca lá Vocês sabem, né? Exatamente! E a gente vai ter que adivinhar qual é a música E tipo, quem for adivinhando vai ganhando um ponto É isso! Se você já gostou do tema do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Siga nas redes sociais E bora começar o vídeo! Pimba! Uh! Vai! Tá bom! É isso! É... É... É da Lecha! Ai, calma! Eu sei que eu tenho! Eu também conheço! Ai, bom dia! É da Gabs! É da Gabs! É a Gabs! É a Gabs! É a Gabs! É a Gabs! Não é a Gabs? É a Gabs! Não é a Gabs? 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 Ela falou é a Gabs! Eu tenho certeza que ela falou ao contrário É a Gabs! E tem uma coisa que chama Gabs! Não é o que? É baixo? Não é... É a Isa ou a... Lecha... Ou a... É a Isa! Não faço a menor ideia! Minha menor ideia! Que música é essa? Próxima! Senhorita! Bimbada! Ponto pra mim! Ai, como eu não escutei! Eu escutei essa música uma vez! Eu escutei uma vez essa música! Eu escuto todos os dias! Só que é... Os passarinhos... Eles acham que eles estão em Cuba, né? Aí eu acertei! Ah, eu não acredito que eu não acertei! Toma! Eu tô amando essa música! Que absurdo! Que isso, gente? É um ritual? Eu acho que... Ai, gente! Eu sei! Eu ia falar! Mas você não sabe! A whole new world! A whole new world! A whole new world! É a linda sonora do Rei Leão, então! Olha! Vou te mostrar! Do Rei Leão! Do Rei Leão! Do Rei Leão! Lime King! Acertei o inferno! Você acertou? Onde está então? Não é a do The Lion King? Onde está então? Olha a noite aqui na terra! Quem? Cara, tem que chegar lá! Eu nunca entendi! Eu nunca assisti o Rei Leão! Não! Não sei! Eu nunca assisti! Você só tem 15 anos! Todo mundo me julga! Eu nunca assisti o Rei Leão! Tipo, nunca mesmo! Eu, tipo, eu não sei a história! Não sei nada! Tanto que eu não posso não assistir o filme não! Eu assisti o... Eu também nunca assisti o Leão desenho! Eu fornei! Euomination King! Eu amo! Ei! Eu não sei! Eu não sei! Eu acho que tem uma música meio africana assim... Eu sei! Sordo lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.